Paisagem 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 Num momento Quando o amor se fez Uma luz neon É do meu viver todo o meu viver Ao subir numa colina E ver o sol nascer Assumir o sol Sol, verão, que pulsação Levo-levo-levo-levo-levo-le-ve-ney Revelou a essência a beija-flor Ao declamar a rosa com Vinícius Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento Vento sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento passará com o pensamento Pétalas, libres soltas a voar Cactus parte sobre o vento pasará com o pensamento